Está a começar mais um episódio de Veterinários Todo-Terreno. Desengane-se quem pensa que os nossos veterinários só consultam cães e gatos. Querem ver? Em Baião, o papagaio Tunecas já está à espera de destemida doutora Lúcia no consultório. Na corga, a doutora Inês é surpreendida por dois irmãos muito diferentes. A cobra Jorm e o gato Smigel. Será que os dois convivem pacificamente em casa? A doutora Sara recebeu a visita da tartaruga Genoveva, que já não vinha ao veterinário há algum tempo e aproveitou para fazer um check-up completo. E se acham que já tinham visto tudo, esperem até conhecer o burro Guri. O doutor Paulo foi chamado para retirar um quisto do prepúcio do Guri, mas provemos que não vai ser uma tarefa fácil. Fiquem desse lado e conheçam todos os protagonistas deste novo episódio de Veterinários Todo-Terreno. Podem entrar aqui, se vai, por favor. Temos aqui um macho. Ele está castrado? Está castrado. Vamos deixá-lo aqui dentro. Tu és um grandalhão. Ora bem, o último peso que eu tenho aqui dele era 3,7 kg. Vamos ver. Dê cá, grandalhão. 4 kg. Espera. Tento medo. 4,9 kg. Ele me acordou. Um bocadinho. Está um bocadinho. E olha que aí o pelo já não ajuda a disfarçar, no caso dele. Normalmente temos aqueles muito peludinhos. A pelezinha está ótima, está hidratada. Vamos lá ver. Esse é o Biditz. Temos que limpar. Ele me empelha com o AutoClean há dois dias. Ok. Ora bem. Ele tem aqui um bocadinho de gengivite. Como é que são as taças onde ele come? São inox. Ok. Inox já não é mau. Queres explorar? Ele está assim um bocadinho estressado, que eu te vi. Eu vou-lhe dar aqui na cabeça, por causa do peso do menino. Está bem? Ele está mesmo aqui já a ficar aqui com as pelzinhas pendentes, com uma berriguinha que se nota muito. O ideal é ele fazer uma ração boa para a parte da pele e também fazer uma que faça o controle do peso, uma light ou estrelizado. Nós aqui trabalhamos com o Nath. Tem muitos bons resultados. Eu gosto muito. Depois lá em cima eu posso-lhe aconselhar uma para ele. Está bem? Está bem. Eles são muito pacíficos e normalmente em termos de temperamento as pessoas põem assim um bocado, põe assim um bocado pé atrás com eles. Vem muito bem e calmo. São. Olha, eu estava aqui a ver no boletinho dele. Ele não fez a vacina o ano passado. O que é que isso implica? Nós vamos fazer agora e idealmente daqui a 3, 4 semanas fazemos o reforço para garantir mesmo que ele fique imunizado e depois uma vez por ano tudo normal. Bem. Umas festinhas. Já foi, amor. Já foi. Já passou. Pronto. Já foi. Hoje iniciámos a nossa tarde em uma sede de Sarnes, aqui mesmo na fronteira do Conselho de São João da Madeira, numa exploração que tem alguns animais domésticos, também de cariz pecuário. Viemos aqui ver o guri. O guri é um burro com 7 anos que tem algumas massas pelo corpo. Já há cerca de meio ano aqui tivemos, removemos uma massa, voltaram a crescer, tem uma massa no propúcio. Hoje vamos aqui para sedar, excisionar a massa e enviar para a nato uma patologia para tentar perceber o que é que ali está. É isso que vamos fazer. Vamos ver se o guri contribui para que isto corra bem, rápido e seja eficaz. vamos lá. Um burro de doentes, já esteve lá no sangue, só que se ele não estiver quietinho, está, finalmente. Primeiro desafio, dar anestesia ao guri, não está habituado a ser manejado, está habituado a andar aqui à solta, foi um bocadinho difícil, mas agora já vai acalmar, já lhe demos endovenosa a anestesia, a sedação e vai ficar um bocadinho mais calmo. Vou dar agora um pouco de infiltração da anestesia local, aqui para depois podermos remover esta massa que tem aqui na ponta do propúcio. Tenho uma suspeita que isso possa ser para piloma vírus, mas vamos fazer a retirar esta massa e depois de acordo aqui com a proprietária vamos mandar para a nato uma patologia para confirmar o que é que se passa. Hum, não estás bom, siente, tem que dar mais musquinho. Sedação feita, a anestesia local feita, vamos agora tentar proceder à exisão do nódulo e a mesa de trabalho, como podem ver, estamos no campo, temos que adaptar em um carro, montamos aqui o material de cirurgia, vamos então tirar o nódulo, para ver se ele deixa. Boa tarde, centro veterinário do Baião. Hoje temos connosco o Tonecas, o Tonecas é um papagaio moleiro que hoje vem para desparasitar. O procedimento em si é simples, basta colocar uma gota desparasitante na pele, no entanto, estes meninos têm uma contenção difícil, ficam muito agitados quando vêm à clínica, não gostam de ser manipulados, o bico deles está preparado para partir frutos de casca rija, portanto não é difícil que eles nos partam um dedo. Vamos ver se isso não acontece, vamos tentar dar o nosso melhor, não prometo nada, vamos ver como é que corre. Vamos lá, Riqueta? Cheio de vontade. Vamos lá? O café? Vamos tentar sem toalha. Queres o meu dedo, depois queres? Não vai ser sem toalha, vai ser com toalha. Está tudo bem. Graças a Deus. Pronto, está tudo bem, tenho calma contigo. Debaixo da asa é a zona que tem menos penas, portanto chegamos rapidamente à pele. O toneca está contido, tenho as minhas mãos aqui na lateral do bico, portanto ele não consegue morder-me. E agora que meus dedos estão em risco de veida? Já está, muito bem. Vamos dar um jeitinho às suas unhas, com muita calma, que estão um bocadinho grandes. Pronto, não é preciso comeres a toalha. Pronto. Lindo menino, muito bem. A dica de hoje é sobre animais exóticos. Nos últimos anos tem havido um aumento na variedade de espécies mantidas como animais de estimação. Estes novos animais de companhia podem ser tanto coelhos, porquinhos da índia, cabras anãs, mini-pigs, aves e répteis. Antes de adquirir um animal exótico, é essencial que se informe acerca dos cuidados que cada espécie exige. Cada animal tem características próprias e condições particulares de alimentação, maneio, temperatura e habitat que devemos ter em consideração. É mesmo muito importante estarmos à alerta a alguns sinais específicos de cada espécie e que nos permitam reconhecer sinais de doença para que possam ser tratados com maior brevidade. Quando pensarem em adquirir um destes animais, fale com o seu médico veterinário de exóticos para que possa esclarecer todas as suas dúvidas. Bem, hoje temos uma visita um bocadinho diferente. Temos pela primeira vez aqui uma tartaruga. Esta é uma tartaruga aquática. Ela tem sensivelmente à volta de 15, 20 anos. A dona não sabe muito bem, ela adotou-a já adulta. E hoje vamos falar um bocadinho sobre os principais cuidados que temos de ter com as tartarugas. Temos que começar por ver a carapaça da tartaruga. Normalmente na primeira consulta nós vemos se elas têm alguma zona da carapaça que esteja mole. A carapaça tem que ser bastante dura. Se elas tiverem a carapaça mole significa que podem estar a ter uma alimentação fraca em cálcio. Por outro lado, também podem estar a receber pouca luz ultravioleta e podem não estar a conseguir absorver bem o cálcio. Por outro lado, temos que olhar também para os olhos da tartaruga. Portanto, ver se não estão inflamados, se não estão inchados, se não estão secos. Porque muitas vezes temos problemas a nível da visão da tartaruga. Quando temos, por exemplo, déficit de vitamina A. Neste caso, ela está bastante bem. Esta tartaruga, que se chama Genoveva, ela está em ambiente externo. Ou seja, ela está num lago e basicamente alimenta-se de tudo o que uma tartaruga aquática devia se alimentar. Ela alimenta-se de larvas, alimenta-se de caracóis, pequenos peixes e o dono também compra concentrado próprio para as tartarugas. Porque o que é que acontece? Elas não estão propriamente no ambiente delas, apesar dos lagos que se constroem e tentarem mimetizar o ambiente destes animais. Eles não deixam de ser animais que têm que ter uma alimentação muito variada. E, portanto, muitas vezes temos que suplementar com os concentrados, que são ricos em vitamina A, vitamina D e cálcio, neste caso. Esta tartaruga é uma tartaruga adulta, como podem ver, ela é bastante grande. E ela pode-se alimentar normalmente, podemos alimentá-la uma vez por semana, uma ou duas vezes por semana é suficiente. Ela depois vai acabar por também alimentar-se dos insetos e dos pequenos peixes que estiverem no exterior. No entanto, as tartarugas tendem também a ter obesidade, que é uma coisa que as pessoas não sabem. E se estiverem sempre a alimentá-las de uma forma excessiva, também vão ter problemas de diarreia e de excesso de peso. Agora a genoveva vai para casa, vai para o seu habitat natural e espero vê-la só daqui a muito tempo. A parte dos ouvidos, apesar desta espécie, desta raça em si não ter pelo, a parte das pulgas, das carraças, claro, não é que eles não possam apanhar, mas isso é muito mais fácil do controlo. Mas temos o problema dos ácaros também e muitas vezes convém na mesma fazer uma pipeta que envolva, seja acaricida, está bem? Que muitas vezes provoca estas alterações nos ouviditos, o cerumen. Na parte dele está tudo, podemos guardar. Vamos agora... Vamos lá... Para a cobra. Vamos ver aqui o Yorm. Isto é sim um paciente diferente. Também está um bocado estressado. Está um bocadinho estressado. Ok. Vamos só pôr aqui, só por curiosidade, para vermos o peso. 120 gramas. É um ugnose albino. Ora bem, sei que já fizeram a parte da sexagem, é macho. No caso das cobras, muitas vezes vê-se aqui pela distância da cloaca. Na parte ventral. Na parte aqui ventral. Está bem? Pela distância da parte da cloaca, que depois tem um hemipénis na parte dos machos. Isto é uma cobra originária, se não estou em erro da parte dos Estados Unidos, solos mais arenosos, secos, sim. Manter sempre a parte do substrato seco, limpo, com um bom esconderijo, sempre tendo cuidado com a parte da temperatura e a parte da umidade. Isto é o fundamental na parte das... Está sempre ligado o termómetro. O termómetro e o aquecedor por baixo. O aquecedor é por baixo. É por baixo. Tem contacto direto? Ela tem contacto direto, sim. A curiosidade destas cobras, não são venenosas. Não são venenosas, mas uma mordidela delas ainda dói um bocadinho e arde. No entanto, podem ser venenosas para pequenos ruídos. Sim, agora para nós, pronto, assim é um bocadinho só mais chato. Assim, da parte da alimentação, o que é que ele come? Ratos. Morganhinhos pequeninos? Pequenos, sim. Brancos. Só brancos? Sim. Não peguem mais nada? Não peguem nos cinzentos. Pronto, temos aqui o rapaz meio esquisito, só quero os morganhinhos brancos. É normal que no inverno eles realmente fiquem muito mais parados. Eles na natureza hibernariam. Aqui como nós mantemos a parte da temperatura mais estável, aí não temos. É normal. Já não faz a muda, ficam muito mais parados. Em termos de alimentação, diminui bastante e vão notar isso também. Coisa gira, neste caso, desta espécie, os machos são mais pequenos que as fêmeas. Normalmente não vai crescer muito mais. Está ali nos, acho que atinge mais ou menos 55 centímetros de comprimento. E deve ser mais ou menos isto, digo eu. Não sei. Será que esticamos? Para ver aqui o comprimento. Ela não gosta. Ele não gosta. Agora está um bocadito fria, depois quando chegarem à casa, está bem? Coloquem logo no terrário. Sim, coloquem logo no terrário. Têm assim mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Não, era só. Agora, alguma coisa? Diga-nos, está bem? O que nós podemos ajudar? Claro que é sempre uma espécie nova, temos que estudar sempre um bocadinho. Mas temos todo o gosto em ajudar e tirar as dúvidas que forem necessárias. Está bem? E acho que por hoje está tudo. Está bem? Ia-me esquecer de lhe dar esta raçõzita, a que eu lhe falei, da unado que nós trabalhamos. É uma ração muito boa, neste caso para animais esterilizados. Ver se diminuímos um bocadinho o peso. Uma coisa gradual, também não quero uma diminuição muito brusca. O peso dele está apontado, quando vier para o reforço, vamos ver se não me desango. Sabias que as tartarugas fêmeas são maiores do que os machos? E se por acaso não sabes como distinguir estes animais, então fica a saber que basta olhar para a parte inferior da carapaça. A parte inferior dos machos é côncava. Deixo-te ainda outra curiosidade sobre esta espécie. Obviamente, há competições entre machos, seja por território ou por fêmeas, mas sabes quem é que ganha? Quem conseguir esticar mais o pescoço. De notar que estas unhas e esta força de patas, também temos que ter cuidado para ele não nos agarrar. Sim, elas são feitas para fechar e não largar. E não está a largar. Estou aqui a olhar para aquela salada. Peraí. Onde está o doutor Patinha? Onde está? Cuidado com a outra. Ele já estava a tentar agarrar-me com o mar. Está aqui. Está agarrado a toalha. Com calma. Já está aqui. Todos os procedimentos têm que ser feitos com calma, com paciência, para não estressar o animal. Temos tempo, ele está contido, está calmo e está agarrado. Ok, procedimento concluído. O Toneca está a tentar libertar-se da toalha, já o vou largar. Correu tudo bem, por vezes não é fácil, mas com tempo, paciência, com calma. Conseguimos, agora vamos voltar a pô-lo na jala, ele vai esvoçar, vai se sentir um bocadinho assustado, mas é só isso que falta. Vamos a isso. Missão cumprida. Anda lá. Pronto. Muito. Anda lá. Isso mesmo. Boa. Vês? Você já tem mais sensibilidade nos dedos. Muito bem. Já está. Está a jangar comigo? Anda lá. Isso mesmo. Muito bem. A habilidade da língua é do quebra de topo. Um dolor, nem se mexeu. Temos aqui o nódulo. Vamos mandar para a anatomopatologia. Não tem bom aspecto. Depois da análise anatomopatológica, vamos ficar a saber efetivamente o que é que massa é esta. Decidimos o que é que podemos fazer. Pode passar por criar uma vacina, uma autovacina ou outra situação qualquer. Estou aqui um bocado na base da suposição. Neste momento a primeira parte, a primeira fase, ainda não está terminada, mas já vai avançada. Vamos continuar também para poder soltar o guri. E neste momento já estamos a terminar. Estou a dar o último ponto e já vamos deixar o guri dar aqui uns bons saltos. Quer dizer, agora não dá para dar saltos porque está um bocadinho em degrogue. Está feito. Foi rápido e eficaz. Não foi completamente indolor, mas para isso vou dar algum anti-inflamatório. Mas uma cirurgia de ambulatório. A parte mais difícil aqui no guri foi mesmo a sedação. Não estava habituado a levar a cabeçada. Mas depois damos a sedação, está aqui calmo. Vamos agora dar o anti-inflamatório. Pelo a seguir, ir correr aqui por esta quinta com os seus amigos de quinta. No caso dos azininos ou dos equinos, a grande maioria das cirurgias que fazemos são feitas com os animais em estação. Em estação ou de pé. Não é estação primavera, nem outono. É de pé. Os animais estão de pé. Se bem que também podemos operar com os animais deitados, mas sempre que possível e com uma sedação bastante profunda, o animal mantém-se de pé em estação e podemos trabalhar assim, desta forma. Foi o que fiz aqui hoje. Fiz a excisão de propúcio e era o que podia fazer, por exemplo, se optasse por castrar o animal. Bom, é curioso, mas aqui está. E daqui a uma ou duas horas já está a comer aí as bolotas e a alfarroba que tem por aí. Um bom veterinário leva um bom amigo pela mão quando está com os copos. É o que eu estou a fazer neste momento. Vejam, devagarinho. Faz lembrar o tempo de faculdade, quando olham os meus amigos para casa. Anda lá. Antigamente segurava-se na testa. Bem, um pouco mais a sério. A cirurgia está feita. Vamos tirar a cabeçada. Correu tudo bem. Temos que esperar agora pelo resultado da anatomopatologia, da massa que tiramos. E logo a seguir vamos seguir o que fazemos. Como eu vos disse, suspeito do que é que possa ser. Uma certeza absoluta só com a confirmação do laboratório. Feito por hoje. Siga. Se gostaram deste episódio, não podem mesmo perder o próximo Veterinários Todo-Terreno. Começamos pela nossa heroína, a Linda. Como a doutora Joana já suspeitava, após a ecografia confirmou-se que o tumor voltou. Mas a nossa guerreira não vai desistir. O gato Sky, que tinha voado mais alto do que devia, também veio visitar a doutora Joana, que repetiu o raio-x e viu uma locomoção quase perfeita. Em Aroca, a doutora Inês recebeu um Akita que está a queixar-se da orelha. O dia só terminou com o gato Kai, que chegou à clínica com bastante diarreia e suspeita de problemas mais sérios. Muitas e novas aventuras para acompanhar no próximo episódio de Veterinários Todo-Terreno. Chegamos a um momento especial. Um momento que é só deles. Para além de mimos, os nossos amigos gostam de ser vistos e comentados. Mas tu também podes aparecer. Envia a foto, selfie ou o pequeno vídeo para o e-mail vttt-veterinarios-todo-terreno.pt Acompanha-nos e deixa o teu like nas nossas redes sociais. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL